oi meus pipocos hoje nós vamos fazer a multiplicação de xampu de várias marcas tá certo o que você vai fazer você vai usar esse aqui quantos ml é você vai repetir a mesma ml de xampu você vai usar o ml de água conseguiu traduzir ou seja você vai colocar um pouquinho só de sal se por acaso você notar que ele ficou ralinho você pode acrescentar mais um pouquinho tá certo aí ou seja o chão aí aqui tem a mesma quantidade desse xampu os ml dele se preocupe não que eu vou deixar no link do vídeo mas sem falar que tipo assim não é preciso né a quantidade de xampu é a mesma quantidade de água você vai colocar uma vasilha aí eu fiz fiz assim primeiro coloquei a água e depois acrescentei o xampu e depois acrescentei o sal mexer eu notei que ele ficou meio tchucu tchucu só que você tem que mexer o sal até se desmanchar todo o sal entendeu para ele ficar bem romântico ele dizer que ele é o pipoco do trovão enquanto você tiver sentindo que tem é a terrinha do sal ele vai ficar meio esquisito consegue traduzir né aí eu mexe remexe procuro mas não vejo não sei se é purga ou se eu pensei veja aí quando no passado a gente usava xampu com alguém ninguém morria né mas agora tem a multiplicação com sal ou como ele ficou ignorando você já acha que ele não está ignorante mas ele está ignorante da silva sal ou seja para o mesmo fazer a feira já não vou botar xampu conseguiu traduzir né e vou levar uma pra minha avó aí ou seja se por acaso você não quiser colocar sal você coloca só a água só que não vai ficar grosso mas ele vai salvar do mesmo jeito porque é para tirar os grudens tá certo que tem pessoas que diz assim que não gosta de colocar sal eu teve um que eu deixei sem sal mas ele ficou ralinho ficou delicado ficou sensível entendeu mas se você quiser que ele fique ignorante tu vai ter que colocar o sal e morreu maria preá tá certo aí ou seja tu vê como tá bonita aqui você não tem noção ele tá bem perolado ele também tchucu tchucu ele tá o pipoco do trovão gente obrigado pelo carinho tá nós estamos com 300 mil inscritos só jesus paga esse carinho porque eu não posso pagar não tá certo aí você deixa sugestões aí embaixo que você escreve aqui no canal que eu faço tá certo aí ou seja eu vou fazer agora com esse shampoo aqui bicho é cheiroso misericórdia ignorante que só misericórdia de deus olha só como ele é ignorante um cheiro de me coma me coma me coma porque esse daqui é o do marido ele não gosta muito que eu use não aí eu vou falar vou falsificar vou deixar um pra ele e um pra mim tá certo olha como ele é ignorante misericórdia e o cheiro só jesus na calça e acredito que eu falsifiquei coloquei lá no banheiro bem caladinho e o marido não notou graças a deus aí ele tá usando normal não notou diferença de gojeira desobrigado porque se ele notasse que eu falsifiquei o o shampoo dele ou ele era um voador mortal combate brincadeira para o marido não faz isso mas ele tem um português bem tchucu tchucu entendeu ele não alivia no português não ele chama a pessoa atenção que ele diz que não tem a necessidade mas como eu sei onde é que dói então tem necessidade aí ou seja eu tava mexendo com delicadeza e eu vi que com delicadeza não é muito efeito não é partir para a violência tá certo olha como ele ficou ignorante misericórdia gente o cheiro olha não muda na consistência dele não muda no cheiro não muda no no sabo a ele simplesmente ficar mostrado tá certo a mostrada é uma gíria local é tipo assim tá querendo se aparecer tá querendo seu pipoco do trovão então aceita que dói menos conseguiu traduzir né aí ou seja como ele tá ignorando aí ou seja assim eu só fico assim pressionado com o cheiro do filho da mãe o dovo tão cheiro que só a misericórdia do senhor aí ou seja coloquei o do marido e o meu eu coloquei na vasilhinha de garrafa mineral que não sou viada né e escondi aí vou ficar usando isso aqui com ele quando vai diminuindo vou enchendo de novo consigo traduzir né aí para o mês quando eu fazer fazer minha feira já vai fazer uma economia do shampoo gente aqui em casa os machos lavam o cabelo todos os dias eu também lavo eu tenho essa mania de lavar meu cabelo todos os dias ou agora é a vez desse daqui olha aí ou seja ele também ficou muito ignorante olha como ele é ignorante aí ou seja a quantidade de do do shampoo é a mesma de água e uma colherzinha de chá de sal você vai colocar um só uma pontadinha e vai mexer aí se você notar que ele não ficou ignorante aí tu acrescenta mais um pouquinho de sal se tu colocar muito sal ele vai ficar desonerado vai ficar desidratado ele vai ficar delicado ele vai ficar melequento ele não vai ficar outro ele não vai ficar sem sentimento ele não vai ficar seu coração conseguiu traduzir ele tem que ficar grosso pronto morreu maria preá aí ou seja o segredo também é mexer mexer até você sentir que toda a o sal sim eu posso usar o bicarbonato de sódio não porque eu acho que o bicarbonato ele ele resseca o foie eu já fiz uma vez eu coloquei no meu no meu caso né no meu foie ele ressecou mas se você não tiver preconceito porque o meu cabelo ele é seco ele é indeciso ele é amostrado não sei o que ele tem nele gosta de aparecer olha como ficou ignorante olha só tá vendo ou seja pensa numa economia a gente passa já que assim se você tiver um bolso farto se você for bem financeiramente pronto faz coleção de xampu mas você que tem uma casa que recebe muitas visitas que tem muitos filhos que vê os netos lavar o foie de graça na sua casa que vem aquela visita me dá um pouquinho de xampu é só falsificar isso aí pra render tá certo gente muito obrigado pelo carinho não se esquece do like que Deus abençoe todos vocês para o alto e avante e aí e aí Obrigado.